Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e Ele há de querer e isso não resta dúvidas. Lembrando gente que amanhã vou dar um jeito de gravar esses vídeos normais, que eu também morro de saudades de gravar o vídeo vocês me vendo. Então gente, bora que o babado da noite, senta que o babado é forte. Tem gente por aí, né, se roendo, gente, de inveja. Por quê? Porque a Bipâmela e a Pâmela Drude foram pra festa da Virgínia, gente, isso. Essas sim são influenciadoras digitais, não é verdade? Pois é, e Gabi Maguissan, gente, ela quer ser tão famosa na internet, quer ser a blogueira, gente, nunca recebe o prêmio de nada, né? Ah, sim, gente, ela deveria sim receber o prêmio. É da influenciadora digital mais mentirosa da plataforma que existe no YouTube. É, porque a arrogância ali, gente, tá, ó. Mas só, Gabi, que você não tá com nada, tá bom? Você não tá com nada. E vou te dar só um recado. Gordinha tem valor, gordinha não tem preço. Ninguém me compra com conversa. Ninguém me suborna. Não, ninguém me suborna, não. Por quê? Porque eu tenho caráter. Sou mulher de uma palavra só, quando eu vejo que eu estou errada, sou mulher também pra dizer, gente, eu errei e pronto. Mas ninguém me suborna, tá bom? Fica a dica. Tenho caráter. Entendedores estão entendendo o que eu tô dizendo, né? Então, gente, a influenciadora digital, Gabriela, não foi chamada. Mas como é que vai chamada, né, gente? Se a Virgínia não sabe nem quem é ela na fila do INSS. Que eu acho que quando for pra pagar o INSS, ela não vai ter nem dinzim pra pagar, né, gente? Porque pelo andar da carruagem, eu acho que Virgínia deve pensar assim, gente, quem é essa? Aliás, ela não sabe nem quem é, né, gente? Nem sabe quem é Gabi na fila do Pão. Gente, como eu fiquei feliz, sabe? Como eu fiquei feliz de saber dessa notícia, né? Que as duas pâmelas estavam lá. Lindas, maravilhosas. Enquanto tem gente que só tem alguma audiência quando tá mentindo, não é verdade? Tem que mentir muito, né? Pra garantir o papá da mãe, dos dois irmãos e do namorado, né? Do namorido, não é verdade? Tem gente que pergunta assim, Mika, para de falar no nome dela. Ela não merece, realmente, gente, ela não merece. Gente, mais cedo ou mais tarde, Gabi Maguissan vai cair no esquecimento. Anotem aí o que Gordinho está falando. Mais cedo ou mais tarde, ela vai cair no esquecimento. Ela vai ficar pior do que a mulher do Canal Clareá. Voltando ao assunto da festa da Virgínia, né, gente? Deve estar com muita raiva, né? Portiça de Talbaté. Gente, ela deve estar assim... Eu acho que ela nem vai dormir hoje. Nem vai dormir hoje. Desejando e querendo estar no lugar das meninas. Pessoas que só estão sendo comentadas por causa das polêmicas, não é verdade? Gente, pensando bem... A Kelly, né, Kelly Biscoiteira... Ela... Tá fazendo o que a Gabi merece. Não é? Tá fazendo o que ela merece. Tanto ela como o Jum Jum estão merecendo. É, estão merecendo. Por quê? Porque não são pessoas honestas, né, gente? Ah, vai processar problema dela, meu amor. Me processa. Que na hora do processo, também vou com meu advogado. E você vai ter que me provar que estava grávida. Eu já falei aqui. Olha que gordinha. Que gordinha o que diz, ela cumpre. Tá bom? Pois é isso, gente. Fiz esse vídeo aqui, bem rapidinho. Pra falar sobre a festaça, né, da Virgínia. Que a portiça ficou doida pra ir, né? Mas só que não vai, né? Quem é ela, gente, na fila do INSS? Mas fazer o quê, né? Quem sabe na outra reencarnação você vá, né, Gabi? Quem sabe daqui a uns anos que você desencarnar e encarnar de novo. Volte uma pessoa melhor e talvez você seja chamado pra uma coisa assim, né? Tchau, tchau, gente. O vídeo vai ficar bem pequenininho, tá bom? Não esquece de dar o joinha pra fortalecer o nosso canal. E vocês que não são inscritos no canal, só verdade, gente, se inscrevam, tá bom? E vocês que querem acompanhar o canal Gordinha Linda lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Beijão, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que o Papai do Céu abençoe a todo mundo grandemente. Gente, eu vou ver se hoje ou amanhã eu vou começar a colocar as histórias de terror. As meninas estão pedindo muito, 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 muito. Beijão, gente. Até o próximo vídeo.